Oi pessoal, eu sou Aline Ferreira, a big carona desse ano, e eu estou aqui para dar as boas-vindas a todas as pessoas que já estão participando da 17ª edição da Python Brasil, que está começando agora, e para as pessoas que ainda vão chegar para participar dentro da gente. A Python Brasil é o maior evento de Python da América Latina. Ele acontece de forma anual, presencial e itinerante, ou seja, todo ano acontece em uma cidade diferente do Brasil. Mas nesse ano está acontecendo pela segunda vez consecutiva de forma online, por causa da pandemia de Covid-19. A Python Brasil existe para motivar e unir pythonistas de comunidades locais, além de disseminar conteúdo entre pessoas de diversos níveis de conhecimento. A equipe de organização da Python Brasil está há meses trabalhando para que vocês tenham a melhor experiência possível, e a gente realmente espera que vocês possam aproveitar e gostar bastante. E a gente também espera que no próximo ano a gente possa estar fisicamente juntos em Manaus. E lembrando que os links que vão ser citados no vídeo estão na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Gabu. Eu vou falar aqui para vocês um pouquinho dos ingressos. Caso você já tenha chego aqui e ainda não adquiriu o seu ingresso, não fez o seu cadastro, me segue que eu vou te mostrar um pouquinho como a gente faz para cadastrar. Perfeito? Bom, primeiramente, vocês vão acessar o site da Python Brasil e aqui no Inscreva-se você vai ser direcionado para o Eventbrite, que é o sistema que a gente está utilizando para fazer nossas inscrições e controlar o acesso. E aqui no Eventbrite você sempre vai clicar em Inscreva-se para adquirir um dos convites de ingresso da Python Brasil e poder acessar todo o nosso ambiente com esses cadastros. O ingresso é gratuito e as pessoas só vão receber certificação caso tenham adquirido o ingresso nesse cenário. Mas, esse ano, a Python Brasil também está fazendo um trabalho de incentivo a doação para a ONG Mães da Favela, cujo objetivo é combater a fome e ajudar principalmente pessoas da favela, de periferia que foram impactadas na questão de alimentação. Então, você pode, pelo próprio Eventbrite, estar ajudando a gente a fazer uma doação aqui e colocar um valor que você queira doar. automaticamente o Eventbrite vai te calcular. Você vai finalizar a sua compra e ele vai calcular para você aqui o valor do próprio Eventbrite e da doação. Então, você vai ter aqui a sua taxa do Eventbrite mais o valor doação e a organização da Python Brasil se compromete a prestar contas de todas as doações que forem feitas utilizando o Eventbrite. Mas, você também pode doar diretamente para a instituição Mães da Favela. Basta você, novamente, durante o evento, você pode ir lá no nosso site, você pode entrar aqui na página doação e você vai ver aqui a nossa campanha de arrecadação de financeiras para Mães da Favela, que é gerenciada pela CUFA, a Central Urmicas da Mães da Favela, e você vai para o site deles, onde você vai poder também fazer uma doação. Lá, você fica à vontade para doar o valor que você sentir necessidade, o valor que você puder e você escolher a sua fórmula de pagamento aqui dentro do cenário, cartão, boleto ou PicPay. Perfeito! E, é claro, sem mais nem menos, durante o evento, você vai ver também que vai aparecer um QR Code aqui do ladinho. Aqui, um QR Code durante o evento, para vocês fazerem, escanear essa doação. Esse QR Code envia vocês para esse site aqui do evento, para esse site das Mães da Favela, onde vocês podem fazer a doação. Beleza? Compre o seu ingresso, faça uma doação se você conseguir, ative o seu ticket para participar do nosso ambiente, e obrigado por participar. Até mais! Olá, eu sou o Marco G, e eu vim falar um pouquinho sobre as mesas redondas que acontecerão durante a Python Brasil. Esse é um espaço em que um grupo de pessoas debate sobre um determinado tema. Esse ano, o foco será como a tecnologia pode ajudar na nossa sociedade. As mesas acontecerão de segunda a sexta, e começarão às 10 horas da manhã. Eu vou ler para vocês o que vai acontecer em cada um desses dias, mas vocês podem acessar a grade do evento, a grade de atividades do evento, que está no nosso site. O link deve aparecer na tela em algum lugar. Na segunda-feira, o debate começará com o movimento AfroPython, que tem como objetivo empoderar a população negra nas áreas de tecnologia. Na terça, a Associação Python Brasil falará sobre a importância da comunidade e dos associados durante a pandemia do Covid-19. Na quarta, teremos uma conversa sobre dados abertos, liderada por Gênero e Número, Elas no Congresso, e Fiquem Sabendo. Já na quinta, o tema será Aprendizagem Informal, com todas as letras, QuebraDev e MSTSTec. E na sexta, a última roda de conversa do evento será sobre Segurança da Informação, e contará com a Clara Nobre, Gabi Mogo, Cristiane Santos e Marina Tiavata. Aproveite! Olá, sou a Ana Dulce. As palestras acontecerão de segunda a sexta-feira, começam às três da tarde, teremos um intervalo às cinco e meia, e retornaremos às dezenove horas com mais conteúdo. Neste ano, as palestras receberão nomes de mulheres que foram importantes na tecnologia, mas que pouco são lembradas. Shirley Ann Jackson, para palestras de nível iniciante, Mary Van Britton Brown, nível intermediário, Timnit Gebru, palestras de nível avançado, Angélica Ross, não técnicas, e Bonnie Prado, para palestras em espanhol. Olá, minha gente. Eu sou a Ana Cecília, e eu vim te dar mais detalhes sobre a trilha em espanhol. Ela terá representantes de toda a América Latina e Caribe, e você pode acompanhar através do canal Tradução Simultânea lá no Discord do evento. O objetivo dessa trilha é nos aproximar das comunidades Python dos países vizinhos. Oi, eu sou a Dandara. Bom, visando tornar mais acessível o conteúdo incrível da Python Brasil este ano, todo o nosso evento terá intérprete de Libras. Caso você se inscreva para algum tutorial e precise que alguém interprete para você, é muito simples. Basta mandar uma mensagem para a organização do Discord e a gente entra em contato com você. Olá, eu sou a Débora Azevedo. Vou explicar um pouquinho como são os Keynotes. Os Keynotes são as palestras mais esperadas do evento, porque as palestrantes são pessoas que realizam trabalhos relevantes e importantes para a sociedade através da tecnologia. Os Keynotes irão acontecer de segunda à sexta, sempre à noite. De segunda à quinta, irão acontecer às 8h20 da noite. E na sexta-feira, irão acontecer às 7h da noite, sempre no horário de Brasília. Teremos pessoas fantásticas com os Keynotes nas ondas da edição da Python Brasil. Na segunda-feira, teremos como Keynote a programação dinâmica nas pessoas da Kizy Terra e do Alisson Pais. Na terça-feira, teremos a IASI como Keynote. Na quarta-feira, a Keynote da noite será a Anicele Santos. Na quinta-feira, nosso Keynote será a Gabi Pavaltanti. Na sexta-feira, iremos o evento com o Keynote do Eduardo Rodosso. Oi, gente! Eu sou a Isa e vim falar um pouquinho para vocês sobre os tutoriais. Eles vão acontecer lá no Discord, assim como toda a comunicação do evento. E as inscrições também vão ser por lá. Cada pessoa só vai poder se inscrever em um tutorial, porque a gente está tentando abranger o maior número de pessoas possível. Vamos lá também os tutoriais das nossas empresas patrocinadoras, onde elas vão mostrar um pouquinho do que elas utilizam ali no dia a dia. E os tutoriais não vão ser gravados, beleza? Então, no app. Olá, eu sou o Gabriel, meus amigos chamam de Gabi. Todas as pessoas que participarem do evento vão receber certificado. Basta que se inscrevam no Eventbrite e entrem no servidor do Discord. É no Discord também que acontecerão os Sprints, que são momentos em que a comunidade se reúne para resolver um problema. Nos Sprints, sempre tem uma ou mais pessoas para ajudar, tanto a resolver o problema, como para entender, explicar o que precisa ser feito e tirar dúvidas. Oi, eu sou o Paulo. Estou aqui para te lembrar, para não esquecer de seguir o nosso evento nas redes sociais. O perfil é arroba Paito Brasil, tanto no Instagram como no Twitter. E outra coisa, use e abuse da nossa hashtag oficial PaiBR2021. Todos esses links vão estar disponíveis na descrição do vídeo. Vem e participa com a gente. Fala pessoal, aqui é o Pastore e eu estou aqui para falar da JobFair, a feira de oportunidades da Paito Brasil. Este é o momento em que as pessoas entram em contato com as empresas e estas apresentam como elas utilizam o Paito para construir soluções e as vagas e as oportunidades disponíveis. Neste ano, a JobFair vai acontecer através do Discord, em um canal chamado JobFair. Durante os cinco dias de palestras e keynotes, o dia inteiro. Confira o horário de cada empresa no site do evento. Se você não puder no dia, você pode tentar no outro. Oi pessoal, sou a Juliana. E venho aqui agradecer a todas as empresas patrocinadoras e apoiadoras da Paito Brasil 2021. Apesar do evento ser gratuito para os partidores, existem muitos custos por trás envolvidos e sem o apoio dessas empresas seria impossível construir esta conferência. Começaremos agradecimentos pelas patrocinadoras Ouro, Jus Brasil, Luís Aleves e Carta. Agradecemos também os nossos patrocinadores Prata, Cadolivre, Buzer e Ebury. Agradecemos também ao nosso patrocinador bronze, a AmpevTech. E por fim, mas não menos importante, agradecemos também as empresas apoiadoras, todas as letras. Olá, meu nome é Gabriel Torres, gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão contribuindo com o tempo e conteúdo, seja palestrante, administradores de tutorial ou mantenedores de projeto. Também agradecemos a todas as pessoas que submeteram atividades, mas que por motivo de tempo no evento não foram selecionadas esse ano. Por último, mas não menos importante, agradecer a todas as pessoas que estão participando. Sem vocês, nada disso faria sentido. Oi, eu sou a Juliane e todo evento está sob código de conduta. Ele pode ser acessado através do link python.org.br barra CDC. É importante que todos leiam e compram o que está escrito lá. Caso você seja vítima ou veja alguém infringindo o código, você pode acessar, você também pode entrar em contato com alguém que tem as permissões de arroba código de conduta no Discord. E essa pessoa, ela vai te orientar, vamos agir. Oi, eu sou o Murilo. Serão sete dias de programação, de segunda a sexta, com palestras, keynotes e rodas de conversa, e no final de semana, sprints e tutoriais. Você pode acompanhar nossa programação no site 2021.pythonbrasil.org.br 2021.pythonbrasil.org.br Boop, boop, boop.